A movimentação nesta primeira semana de vacinação contra a gripe ainda é baixa em Caxias. A Vigilância Epidemiológica distribuiu cerca de 6.750 doses da vacina aos postos de saúde. Nesta primeira etapa, que ocorre até dia 10 de maio, imuniza crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, indígenas e profissionais da saúde. A mudança no público-alvo para esta fase inicial da vacinação foi um dos principais fatores para a pouca movimentação nas unidades básicas de saúde. É que nos anos anteriores, os idosos abriam a campanha contra a influenza. Nesta UBS, a base para a distribuição dos imunizantes foi montada bem próximo à porta de entrada. O objetivo é evitar que o público-alvo da campanha não aglomere com os demais pacientes da unidade. Então a gente organiza aqui fora e vai entrando de um por um, a fim de não cruzar com os outros pacientes que já estão aguardando o atendimento. A vacina da gripe não previne contra a Covid-19, mas ajuda na identificação de casos ao imunizar a população contra a influenza. Além disso, reduz a demanda nos hospitais por outras doenças. Então a gente pede que os pais se sensibilizem e venham e tragam suas crianças para a gente poder vacinar com, ter a vacina da influenza. Não teve jeito. A mãe da Maria Antonella, de 4 anos, e do José Gael, de 12, teve que trazê-los para tomar o imunizante e atualizar a caderneta de vacinação. Um passeio que custou as lágrimas dos irmãos. Muito importante, já era até para ter trazido, mas eles estavam meio gripadinhos, aí eu deixei para essa semana.